Música Gente, Paranapiacaba fica em Santo André, no Grande ABC, na região sudeste da Grande São Paulo e é patrimônio cultural do Brasil. Acho que a gente tem que falar isso com muito orgulho, né? Nada de bairrismo, mas com uma alegria que o ABC não é apenas a produção industrial, a produção comercial, é também natureza, é também lazer, é também história. E memória. E Paranapiacaba, a Vanessa, que é a subprefeita de Paranapiacaba, ela é também arquiteta e urbanista, que tem toda aquela área de mananciais, estava contando no intervalo que vai haver muito restauro ainda esse ano em Paranapiacaba. Aqueles prédios antigos, dos antigos ferroviários, engenheiros, técnicos, estão lá e vão ser preservados. Quais serão as próximas restaurações, Vanessa? Então, nós fizemos, de 2002 a 2007, a gente investiu 2 milhões e meio em restauros, né? Agora, esse ano, nós vamos investir cerca de 4 milhões e meio. Então, são investimentos pesados. Também temos investimento em infraestrutura. Então, todo o sistema de energia elétrica da vila, que é hoje, de 100 anos atrás, porque a vila, quando foi concebida, ela foi concebida com sistema de energia elétrica, de esgoto, de drenagem, de água, até combate a incêndio, né? Estrutura de combate a incêndio. Então, nós vamos refazer o sistema de energia elétrica, mantendo os trilhos, né? Porque existia uma adaptação muito grande dos projetos. Então, eles adaptavam o trilho para corrimão de cercamento, para suporte de lâmpadas e do sistema de iluminação pública e para sinalização. Inclusive, a sinalização, nós vamos também estar fazendo um projeto novo de sinalização para a vila, que tem uma linguagem que é bem parecida com essa linguagem da nova folheteria e também a sinalização de logradouros. A gente vai fazer também a obra da EMEI, uma EMEI nova para Paranapecaba. E, dentro dessa EMEI, a gente vai recompor aquela casa de engenheiro que queimou em 2005. Ela vai ser uma biblioteca em madeira recomposta, né? Foi uma discussão bastante grande também nos órgãos de preservação. Tem o antigo Lira, que é o cinema que nós vamos restaurar. Tem a antiga padaria, né? Que é a padaria do Mendes, que na verdade é Mendes, não é Mendes, né? Então, a gente está corrigindo os nomes na lei da ZEIP, né? A gente faz a reestruturação dos logradouros, da nomenclatura das vias, né? Então, tinham ruas que tinham nome igual do centro, o pessoal recebia a correspondência do centro na sua casa. Então, a gente reorganizou isso através da lei. Por isso, a lei é importante também, né? E a lei nos dá essas diretrizes para a preservação da vila. A gente vai restaurar também um galpão de solteiros e aí, mais uma vez, a lei e o restauro, né? A lei nos orienta a tratar do uso compatível. Então, a gente vai restaurar o galpão de solteiros e vamos colocar lá um uso que é a hotelaria. Vai ser um albergue internacional da juventude. Aí tem a varanda velha, que nós vamos fazer uma requalificação urbana. E o campo de futebol também. Vanessa, você já fez trilha lá? Já fiz algumas, mas ainda tem outras que eu preciso fazer. Sabe, a vida de subprefeita não dá muito tempo para a gente fazer essas coisas, mas eu estou agendada. Qual que é a trilha que está sendo contada pela primeira vez no livro? A Volta da Serra é uma trilha histórica, inclusive. É uma trilha que começa na região de Mogi. É uma antiga estrada de extração de carvão. Ela pega da região de Mogi, ela cortava toda a serra na região do Vale do Quilombo, ao meio, e acabava em Paraná-Piacaba. O pessoal chama de trilha de carvoeira, os monitores fazem. Inclusive, existem alguns testemunhos de alguns fóruns de carvão. Os carvões cortavam a serra na metade, iam derrubando a mata, queimando o carvão e com molares tiravam. É uma estrada que hoje é uma trilha. E está no livro A História de Paraná-Piacaba, de Vicente Lamarca, que é uma coisa que a gente recomenda, é muito lindo mesmo. Vanessa nasceu no interior de São Paulo. Isso. O Vicente Lamarca nasceu... No Cambuci. No bairro do Cambuci, que não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o Cambuci. E o Eric? São Bernardo. São Bernardo, batateiro de São Bernardo. Batateiro. Gente que está ajudando a preservar a vila de Paraná-Piacaba, com tanta gente mais, né? Aqueles voluntários, aqueles antigos... Porque a grande população de Paraná-Piacaba não mora mais em Paraná-Piacaba. Exatamente. A gente fez uma pesquisa socioeconômica em 2005, e nós detectamos que apenas 16% da população residente hoje tem vínculo, ou é ex-ferroviário, ou parente de ferroviário. Tem alguém pesquisando a história de Paraná-Piacaba em termos de dissertações? Vocês têm acompanhado? Tem muita pesquisa em várias áreas, né? Desde as áreas naturais, históricas e memória. A gente tem um projeto que chama Casa da Memória, que nós vamos estar inaugurando agora em maio, né? E é um trabalho que foi feito com a comunidade. Então, a gente está formando agentes da memória. Então, a ideia é que os próprios moradores sempre busquem informação e sistematizem informação permanente. Então, é uma casa que começa com uma exposição, um trabalho audiovisual que foi feito com os moradores, mas ela é permanente. Inclusive, quando a gente inaugurar, até seria interessante os próprios moradores da Casa da Memória estarem aqui para falar sobre esse projeto. É mais uma parceria da prefeitura com a sociedade que mora em Paraná-Piacaba, ONGs que estão lá presentes, e tem um trabalho bastante interessante que a prefeitura sempre fomenta e apoia. Vicente Lamarco, como é que você faz para chegar em Paraná-Piacaba? Quem conhece, todo mundo conhece a Via Ancheta. Chega até o Trevo do Riacho Grande, pega a Estrada Velha, e depois entra na Estrada Índia-Tiberiçá, vai até um trevinho, onde começa, depois de Ribeirão Pires, começa a Estrada para Paraná-Piacaba. E o final dessa Estrada é a Vila de Paraná-Piacaba. Para chegar de trem, tem que pegar o trem em qualquer estação, da Luz, do São André, do São Caetano. Nessa Vila, Santo Jundiaí, desce em Rio Grande da Serra, desce em Rio Grande da Serra, ali, por enquanto, enquanto não voltar o trem até Paraná-Piacaba, tem que pegar um ônibus que sai de meia e meia hora, ali de Rio Grande da Serra, até Paraná-Piacaba. Passa em Campo Grande? Passa em Campo Grande. Eric, se tivesse trem, você ia de trem? Hoje eu acabo indo de carro, mas o trem é bem mais confortável para ir, o transporte vem melhor. Vanessa, quando é que vai ter trem de volta? Então, se dependesse da Prefeitura de Santo André, o trem já estaria lá há bastante tempo. A gente tem tratativas, reuniões, um grupo de trabalho que foi montado entre as duas prefeituras, Rio Grande da Serra e Santo André, com o governo do Estado e governo federal, através do IFAM. O IFAM hoje está recebendo todo o patrimônio da rede ferroviária que está em extinção. Então, o presidente do IFAM esteve em Paraná-Piacaba em fevereiro, e nós fizemos uma solicitação formal de dois trens que estão em Belo Horizonte, e estamos aguardando um retorno. Porque o projeto já existe e tem viabilidade, inclusive já está acordado com a MRS Logística e com a CPTM. O último trem de passageiros faz alguns anos. 2002. 2002, né? Foi logo depois da compra da vila, o trem de passageiros foi retirado. Tá. Seria assim o coroamento de todo esse projeto, a volta do trem? Sim, sim. Já me perguntaram se o trem seria viável, eu respondo que é viável, só que se o trem tivesse chegado antes da gente estruturar a vila em termos de lei, urbanístico, a gente pegou a vila, tinha nove empreendimentos, hoje tem 90. Se você não tem infraestrutura para receber, aí a gente geraria um impacto negativo no patrimônio. Hoje a gente está estruturado urbanisticamente, economicamente e socialmente para poder receber o trem. Tá bom, que venha o trem. Eu quero agradecer bastante a presença do Eric Lamarca, presidente da ONG Mãe Natureza e educador do jornalista e escritor Vicente Lamarca, amigo de muitos e muitos anos, e Vanessa Gaiego, Belo Figueiredo, arquiteto e urbanista, subprefeita de Paranatacaba e Parque Andréense. E na próxima semana, mais um Memória na TV. Contamos sempre com todos vocês. Até lá. E na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto